Você tem alguma dúvida como ocorre a doação de sangue? Você tem medo? Fique aqui comigo nesse vídeo, vou mostrar uma coisa pra vocês muito importante pra sua vida e pra vida de todos os seus amigos e familiares ao seu redor. Bom, galerinha, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e hoje eu tô indo doar sangue, doar sangue com meu pai. É a primeira vez dele, a minha é a quarta vez que eu vou doar sangue. Eu tô muito feliz, é uma sensação muito gratificante poder ajudar outras pessoas. E vou mostrar pra vocês algumas dúvidas que muitas pessoas têm, né, receio de doar sangue, medo. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho como que é, pra vocês verem como é fácil e rápido e como uma doação pode salvar quatro vidas. Me segue aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificações. Curte, 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 curte muito, compartilha com os amigos, com os familiares, porque esse vídeo vai ser muito, muito, muito importante, beleza? Hoje eu tô indo doando sangue de manhã, então você tem que fazer um café da manhã reforçado, dormir bem na noite interior, na noite de bebida, nada que pode prejudicar, né, a saúde da outra pessoa que você está doando. Bom, lá geralmente eles dão alguma coisa pra você comer. Algum biscoitinho doce, algum suco bem doce, algum bolinho. Antes doar sangue eles fazem isso porque é necessário pra você não passar mal lá, né, e correr tudo tranquilo. Eu já vi algumas pessoas levando, né, uma fruta, alguma coisa mais saudável pra doação, mas lá de qualquer forma eles dão sim a alimentação. Claro, você tem que fazer um café da manhã reforçado ou um almoço reforçado, mas na hora da doação mesmo, em uns 10 minutos eles dão sim uma alimentação pra você, um lanchinho. Bom, é muito importante, muito importante mesmo, no dia da doação de sangue, principalmente depois da doação, consumir muita água, principalmente nas 24 horas que isso sucede. Por quê? O nosso organismo precisa recuperar aquele sangue doado. Então, você precisa de levar água e hidratação pro organismo. Então, hidrate-se bem. É importante também não fazer esforço por 12 horas. Por exemplo, vou doar sangue agora de manhã? Eu não vou pra academia de tarde. Eu já fiz meu carne de manhã, comi, fiz um café da manhã reforçado, um ovinho com pão e café. E a primeira vez que eu doei sangue, eu fiquei muito fraca, muito fraca mesmo. Fiquei praticamente deitada o resto do dia. Mas, assim, no outro dia eu já tava de 100%. A segunda vez que eu doei sangue, eu fiquei muito tonta. Principalmente depois que eu saí, né? Porque eu me recusei a comer. Então, assim, não se recusem. Eles oferecem lá, então come tudo que eles te dão. Porque é pro seu bem. Bom, então se você passa mal, né? Fica com essa tontura. Senta, respira, relaxa. Que em breve você já vai tá bem. O ideal é você ir acompanhado, levar uma pessoa pra ficar te esperando. Para, respira e relaxa. E se puder, vai acompanhado. É muito, assim, ruim esse mito, né? Do sangue. Porque a gente vê em filme, facada, violência, morte. A gente só lembra de coisa ruim. Mas doar sangue não é uma coisa ruim. É muito pelo contrário. Sangue é vida. Você tá salvando vidas. Uma bolsinha de sangue você pode salvar até quatro vidas. Então, tipo assim, eu acho que isso é o mais gratificante pra mim, sabe? Saber que eu vou tá ajudando outras pessoas. E depois da coleta, bem rapidinho a coleta. Deve demorar uns dez minutos ao todo, assim. Depois da coleta, seu sangue vai pros vários exames. Depois, se eles verem que tá tudo certinho, eles vão doar seu sangue, né? Então, assim, se você tiver alguma coisa errada, você vai saber. Porque eles vão te avisar, né? Pra fazer novos exames. Se você pode doar, sabe? Eu acho que é um ato muito grandioso e que todos os seres humanos deviam fazer. Bom, doação de sangue, eles te dão um atestado se você precisar. Faltando trabalho, faculdade, né? Escola. Aí, praticamente, você só precisa levar a carteira de identidade. Eu fiz um pré-agendamento, que eu acho melhor. Mas você também pode ir sem agendar. Pode sim doar menstruada. Não tem problema nenhum. Mulheres podem doar três vezes no ano. Justamente por causa da menstruação, né? A gente já perde muito sangue. E homens, quatro vezes no ano. Grávidas não podem doar, tá? Tem várias regrinhas lá. Acho que quem tá amementando não pode doar por um ano. Tatuagem, acho que é uma das coisas que as pessoas mais sabem. Que não pode doar sangue se você... Se tem menos de um ano que fez tatuagem. E também, outra coisa importante. Você tem que ter mais de 50 quilos. Menos que 50 quilos não pode doar sangue. Bom, e o mais principal. Não tem risco nenhum pra sua saúde. Pra você doar sangue, tá? Mas é só benefícios. Se você doar sangue uma vez. Não quiser voltar nunca mais. Não precisa. Não é obrigatório. Não é obrigatório voltar. Pra mim, é uma coisa muito gratificante, né? A doação de sangue. E é uma coisa que eu fiz uma vez. Eu fiz de novo. Fiz de novo. Eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque eu sei que eu tô no consagro de boa. Eu posso estar ajudando outras pessoas. E eu farei de tudo, assim. Que tiver o meu alcance pra poder ajudar. Eu também sou doadora de medula óssea. Eu tenho a carteirinha. Até hoje, já tem um ano. Já tem um ano e meio que eu sou doadora. Nunca fui chamada. E eles falam isso mesmo. Tem gente que é doadora por a vida inteira e nunca é chamada. Então, eu acho muito importante. Porque, principalmente medula óssea aqui. Pode ter uma pessoa lá no Japão. Precisando. E eu ser essa pessoa que vai salvar a vida dela. Então, assim. Eu faço muito pensando no outro. E pensando em mim também. Porque se estivesse no meu lugar. Se eu estivesse precisando de sangue. Se eu estivesse precisando de medula. Eu queria que alguém fizesse por mim também. Então, eu sempre penso assim. O que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Eu vou fazer por outro também. Então, é isso. Vamos ver como vai estar essa questão do coronavírus. Vamos de máscara. Eu e meu pai estamos saudáveis. Mas, nenhum está com risco de gripe. Nem resfriado. Nem nada. Então, a gente vê de máscara. E vê como está lá o procedimento todo. Delos. Acredito que esteja tudo certinho. Vão acompanhar comigo um pouquinho. A doação de sangue. Eu espero que esse vídeo sirva também para alertar vocês. O quanto é importante. E o quanto que esse ato. Realmente. Deveria ser um ato para todo mundo fazer. Então, vamos lá. Olha, gente. Chegou aqui. O Alex mandou para mim. Um desenho lindo. Já tinha até postado no Instagram. Ele perguntou se podia mandar para mim. Falei, claro. Olha que lindo, gente. O desenho. Aí, tem até a Mitch woman aqui. Muito obrigada, Alex. Deixei que o Instagram desse para você, gente. E os desenhos dele são muito bonitos. Muito bonitos mesmo, viu? Agora, eu vou pôr num quadrinho, né? Porque ficou lindo, mas... Amei. Muito obrigada mesmo. Bom, agora vamos lá doar sangue e ver como está, né? Todas as medidas de prevenção. Já estou com minha máscara aqui e bora. Gente, olha que legal. Eu descobri que ontem, dia 14, foi dia mundial do garoto sangue. Deixa eu ver lá. Meu pai já está vindo e a gente vai para outra sala. A gente vai para outra sala, tem vários procedimentos, né? Bom, acabei de passar aqui, né? Para outra parte do cadastro. Já está tudo certinho. Agora, estou aqui numa salinha de espera. Aí, depois dessa salinha de espera, a gente passa, tipo, para uma psicóloga, que ela faz várias perguntas, diversas perguntas. Se eu me relaciono a esse camisinha, se eu tenho namorado. Enfim, várias perguntas. Eu viajo aí para fora. Agora, nesse Covid, eu não sei se as perguntas vão mudar, mas geralmente são essas. E aí, depois dessa psicóloga, a gente passa pela coleta de sangue e dedinho para ver tudo certo. Uma pesagem. E depois, sim, a gente leva, passa lá no lavatório, lava a mão, braço, tudo. E aí, sim, a gente come um lanchinho e entra para a sala de doação. Então, por enquanto, aqui na sala de espera, vou aguardar aqui o nome de ser chamado. Já passei pelo psicólogo, né? Fazer a ficha certinho. Agora, esperar aqui para tirar o sangue no dedinho. Olha, gente, meu sangue é a mais. Acabei de fazer a nossa missão. Deu tudo certo. Agora, depois que a gente sai, a gente fica meio assim, um fraquinho mesmo. Agora, a gente faz um lanchinho. Meu pai ainda não doou. Então, ficou um pouquinho para trás. Foi ligar para que ele está saindo. Agora, vou mostrar o lanchinho para você. Pede um sotinho, um sinto deixe. Não é necessário comer tudo, mas é bom para você. Não sai mal, né? Foi educado. E aí, pai, foi tranquilo? Tranquilo. Teve que tirar no outro braço, porque... Tirou no esquema. Estava difícil, é, de pegar. Mas não doeu, nem nada, né? Você teve que ficar fazendo assim com a mão? O meu teve que ficar fazendo rapidão. Eu fiz. Fiz assim, ó. Aí, foi, foi, foi bom. E foi rapidinho, né? Demora mais para eu passar na piada, e tal. É, foi, acredito que foi uns 10 a 15 minutos. É, uns 10 minutos. É rapidinho. Pensei que você ia ficar nervoso, mas nem chicou, né? Só não é assim. Antes do que é pouco, mas depois não. Olha, gente, além da blusinha linda, né? Tô até com uma cacada, pra eu tirar ela, só que a blusinha linda, a gente ganhou um saco cheio de coisas. Bom, gente, cheguei aqui na casa do Vitor já. Como vocês viram, a doação foi super tranquila, né? E meu pai, ih, meu pai levou de boa. Pensei que ele ia ficar mais nervoso, mas levou de boa. Aqui é com a blusinha que eles deram já. Eu amei a blusinha. E, olha, dentro daquela bolsinha, veio esse pãozinho, um leite noçado, álcool em gel, suquinho e um cappuccino. Então, como vocês viram, podem ir sem medo doar sangue, sabe? Tem todas as medidas de prevenção. Lá é super bem preparado pra isso. Médicos e enfermeiros especializados pra isso. E além de você fazer um bem incrível, né? É, agora descansa um pouquinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se você gostou. Espero que esse vídeo tenha te motivado um pouquinho. Te feito, pelo menos, parado pra pensar um pouquinho. E, como ontem, né? Dia 14 foi de Mundial do Sul, que teve essa surpresinha, esse brinde, que eu achei muito, muito legal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe com esse vídeo com os amigos, familiares. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma